Olá, muito boa noite! Você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Consumidor em Pauta é um programa de utilidade pública aqui da TVE. Se você soubesse a alegria que eu sinto cada vez que eu sento aqui nessa cadeira, mesmo por internet, mesmo sem estar no estúdio da TVE, para apresentar o Consumidor em Pauta, vocês não imaginam, sinto uma alegria enorme porque esse é um programa de utilidade pública. Quer dizer, é feito por vocês. Vocês fazem as perguntas e nós aqui respondemos. Nós não, porque eu sou jornalista, quem responde são os advogados, os promotores, procuradores, aqueles que dirigem, que dão aula nas faculdades aqui do Rio Grande do Sul, desembargadores, juízes, todos eles respondem aqui no programa sobre direito do consumidor. E daí falam sobre os diversos assuntos que nós estamos tratando aqui. Vocês podem mandar as perguntas através do nosso e-mail, que a gente vai colocar aí na tela para vocês verem o endereço. O endereço da gente é do e-mail, é esse que está aí. Podem mandar também por WhatsApp, também o número está aí na tela para que vocês não se percam jamais. Vocês podem mandar também em vídeo. É só vocês pegarem o telefone. Vocês são muito... não estão... são preguiçosos, tá? Não estão fazendo como eu estou pedindo aqui. Vocês pedem o... pegam o telefone assim, colocam na horizontal e fazem a pergunta que vocês quiserem. Pode dizer o nome, o local de onde está falando e o assunto que vai tratar. Que nós vamos colocar no ar. Você vai ver, você vai ficar bem bonito no ar. E vocês podem assistir esse programa também, ao vivo, direto na página da TVE. TVE ao vivo. Ou então esperar mais um ou dois dias e assistir no YouTube. Então, podem receber a pergunta, podem esclarecer as perguntas, através da nossa reprise, que amanhã... Hoje não. Hoje é sexta-feira, então segunda-feira, às 8h15 da manhã, nós estamos com o programa reprisado no ar. Hoje nós vamos falar de direito previdenciário. E eu tenho o prazer de receber aqui o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Mas antes de mostrar o doutor Luiz Gustavo, já mostrando o doutor Luiz Gustavo, eu quero agradecer essa cuia aqui, que ele mandou. Está aparecendo bem aí? Então está, não é? O doutor Luiz Gustavo nos mandou essa cuia lá do escritório de advogado, da advocacia deles. Então, eu fico extremamente feliz. Sei que teve gente da TVE que também recebeu. Tem gente que vai receber mais ainda. Porque o doutor Luiz Gustavo é assim, ele abriu a mão, abriu o bolso, abriu tudo. E nos entregou aqui essas cuias maravilhosas. Muito obrigado, doutor Luiz Gustavo. Muito boa noite. Passe maravilhosamente bem. Olá, Machado. Olá, amigos da TVE. Eu não poderia deixar de cumprir a promessa, né? Aliás, eu vinha sendo insistentemente cobrado também, né? E como eu costumo cumprir as promessas, independentemente de cobrança, parei a cuia de chimarrão para o meu amigo apresentador e para a equipe da TVE. Alguns ainda não receberam, mas certamente nos próximos dias chegará também para todos. E espero que cultivem a nossa tradição, mateando aí com os amigos e com a família. Quando for possível, nos reunirmos novamente. Por enquanto, sozinhos, né? Mas depois que esse momento difícil passar, vamos reunir os amigos e matear. Como dizia um cantor nativista aqui, Fábio, dizia, é muito bom chimarronear. Depois de tirar, de lavar a fuça na gamela, né? Então, é muito bom. Telmo de Limas Faretas era o cantor que nos deixou, mas que deixou esses versos maravilhosos, falando em chimarronear. Doutor Luiz Gustavo Ferreira Amos, eu tenho um elogio aqui, que foi feito que eu deixei para ler no programa de hoje, porque esse elogio, ele diz respeito a uma pergunta que o senhor respondeu aqui. Então, vamos lá. Que nos manda é o Carlos Eri, de Canoas. Quero dizer que vou usar minhas redes sociais para pedir que os telespectadores passem a olhar com mais carinho a TVE, principalmente o consumidor em pauta. Programa que nem esse, só na TVE. Obrigado mesmo pela resposta para a minha pergunta. Temos aí, nesse programa, ótimos advogados, que nos ajudam muito. Aí ele põe no final, baita programa, Machado. Deus te abençoe. Muito obrigado, senhor Carlos Eri, e tenho certeza absoluta que o doutor Luiz Gustavo também ficou muito feliz por ter respondido a sua pergunta. Não há dúvidas, Machado. Eu vou te dizer que eu chego a ficar emocionado quando a gente recebe esse carinho do nosso telespectador, né? A gente, abrindo o nosso tempo, muitas vezes do convívio com a nossa família, o senhor aí, nós, todos aqui, né? De longe ainda. Mas a gente faz do que a gente gosta, porque a gente, no meu caso, porque eu sou um apaixonado pelo direito previdenciário. Participo desse programa, né? Desse maravilhoso programa da TVE há muitos anos. E se o apresentador permitir, e se Deus me conceder a graça de aqui poder permanecer, quero ficar por muitos e muitos anos fazendo parte desse programa, porque eu sei da relevância do programa e da importância das perguntas que nós respondemos no ar aqui para aquele cidadão que muitas vezes não tem outra opção, né? Então, eu fico muito feliz em receber esse carinho do nosso telespectador. O senhor pode ter certeza, doutor Luiz Gustavo, que eu vou ficar aqui enquanto der. Enquanto der, eu vou apresentar no programa. Enquanto a TVE deixar também. Enquanto eu estiver aqui e a TVE deixar, o senhor estará comigo. Pode ter certeza absoluta disso. Vamos às perguntas, então, doutor Luiz Gustavo. A primeira pergunta é do Mozart, aqui de Porto Alegre. Tenho 62 anos de idade e 35 anos de contribuição. Quando posso me aposentar? Olha, senhor Mozart, se o senhor não se aposentou ainda, o senhor pode fazê-lo hoje. No entanto, a pergunta que o senhor tem que fazer é um pouquinho diferente. Qual a aposentadoria que eu posso pedir? O senhor tem direito a, no mínimo, duas regras de transição, a ser enquadrado em duas regras de transição. O importante mesmo é o senhor procurar um auxílio de um profissional da sua confiança, apenas para verificar qual é a melhor alternativa. Em outras palavras, qual das modalidades lhe trará uma aposentadoria de valor maior? Mas o senhor tem, sim, direito. O senhor poderá escolher a modalidade de aposentadoria. E, certamente, haverá de escolher aquela que lhe deixar com um benefício melhor, de valor maior. Então, procure um profissional apenas para fazer uma simulação. Existe a possibilidade também de fazer uma simulação no próprio site do INSS ou no aplicativo Meu INSS. Mas, se o senhor não estiver familiarizado com a ferramenta e, se o senhor precisar de um auxílio, procure um advogado da sua confiança. Lhe garanto que vai valer muito a pena, porque o senhor vai saber exatamente qual é o melhor benefício e, assim, como deve requerer a sua aposentadoria lá no INSS. A próxima pergunta é do Moa, ou Moá, como queiram, né? Eu, do Amé, não sei bem, mas ele mora na cidade de Gravataí. Ele pergunta, posso trocar de advogado? Entrei com pedido de aposentadoria, mas me parece que o mesmo não está fazendo nada em relação ao processo. Caso eu troque de advogado, terei que pagar os três salários mínimos a ele ou não? E daí, doutor José Gustavo? Bem, vamos lá. Primeiro eu vou responder aos questionamentos, assim, sem qualquer constrangimento. Primeiro, se o cidadão não está satisfeito com o seu advogado, ele pode trocar de advogado? Pode. Sem problema nenhum. A qualquer momento. Deve pagar algum valor? Deve pagar aquilo que foi combinado, que está estabelecido em contrato. O que consta no contrato deve ser adimplido, deve ser cumprido por ambas as partes. Tanto pelo advogado, quanto pelo seu constituinte. Agora, Moa, eu vou te dar aí um conselho. Muitas vezes, ou na maioria esmagadora das vezes, trocar de advogado no curso de um processo não é a melhor solução. A melhor solução, sim, é uma boa conversa com o profissional. Talvez o colega tenha lhe dado uma explicação que não ficou satisfatória para o senhor, ou que o senhor não tenha compreendido. E é o que eu sempre digo aos meus clientes. Uma boa conversa antes do início do processo, certamente fará com que o transcurso do processo se dê da forma mais tranquila possível. O primeiro dever do advogado é bem esclarecer o seu cliente. Então, Moa, faça o seguinte, procure o seu advogado, marque um horário com ele, sentem, conversem, tirem todas as suas dúvidas de por que o processo não está andando, o que está acontecendo no seu processo. E depois, se o senhor ainda não se sentir satisfeito, fale para o seu advogado, diga, olha, eu não estou me sentindo confortável aqui, tenho um outro advogado e eu quero levar o meu processo para lá. Eu tenho certeza absoluta que o colega vai entender, vai compreender a situação, porque se não há a relação de advogado e cliente, é uma relação de confiança. Se o senhor não confiar no seu advogado, se o constituinte não confiar no seu advogado, com toda certeza haverá problemas no transcurso do processo. Então, procure o seu advogado, converse com ele, e se o senhor não se sentir ainda assim seguro e confortável, certamente o senhor poderá trocar de advogado, pagando ao colega aquilo que foi combinado, e aí o senhor levará o seu processo para outro profissional em quem o senhor tenha confiança necessária para que ele toque aí o andamento do processo. A telespectadora que nos mandou essa pergunta é a dona Moa. Me disse aqui a editora do programa que esse é o apelido dela, todo mundo conhece ela por Moa. Então, é a dona Moa. Para quem o doutor Gustavo respondeu há pouco. O Eduardo mora na cidade de Viamão. Gostaria de saber como fica a situação dos vigilantes, agora que foi aprovada a aposentadoria especial com 25 anos de contribuição. Se não tiver idade, como fica? Ou fechou os 25 anos de contribuição e se aposta com salário integral? Como é que é, doutor Gustavo? Bem, sobre a questão dos meus amigos vigilantes, categoria tão importante para todos nós, é um pouquinho mais complexa a resposta e talvez eu não consiga responder adequadamente no tempo que eu tenho. Mas vamos lá. O que aconteceu de novo? O STJ, lá em Brasília, decidiu se o período posterior a 97 poderia também ser reconhecido como especial, mas acabou a discussão. Sim, a atividade de vigilante é uma atividade especial. O problema todo é o seguinte, que com a reforma da Previdência, lá em 2019, acabou aquela aposentadoria especial que nós conhecíamos. Até 2019, era necessário, tão somente comprovar, como regra geral, 25 anos de atividade especial e o cidadão tinha direito a uma aposentadoria de 100% da média, aposentadoria integral. Bastava comprovar 25 anos de atividade em condições especiais. Com a reforma da Previdência, a situação modifica. E agora não basta mais comprovar 25 anos de atividade especial. O segurado que não implementou esses 25 anos até 13 de novembro de 2019, ele não tem mais direito àquela aposentadoria especial. Agora vai ter que se adequar às novas regras. E agora é necessário, além dos 25 anos, o somatório de 86 pontos. Como assim somatório? Sim, precisa-se. 25 anos de atividade especial, que somado à idade do trabalhador e mais um tempo comum que por acaso ele tenha, esse cidadão tem que atingir 86 pontos. De modo que a aposentadoria especial foi quase inatingível. É muito difícil alguém conseguir avançar o direito à aposentadoria especial depois da reforma da Previdência. E mais, o cálculo da aposentadoria especial modificou também. Então, eu queria dizer ao nosso telespectador que talvez, no caso dele, seja mais vantajoso pedir uma outra modalidade de aposentadoria que propriamente uma aposentadoria especial. Então, o conselho que fica aqui é que o nosso telespectador junte toda a documentação lá, todos os documentos que comprovam essa atividade especial e procure um advogado da sua confiança para fazer todas as simulações possíveis para entender qual é a melhor alternativa. Esperar para implementar as condições para uma aposentadoria especial ou, quem sabe, buscar uma aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria programável, né, antes de implementar os requisitos para a aposentadoria especial. Infelizmente, com a reforma da Previdência, a aposentadoria especial ficou muito difícil de se atingir. Doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, nós vamos fazer um breve intervalo, mas é bem breve mesmo, é só o tempo da gente tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. Você está assistindo o programa Consumidor em Pauta e hoje eu estou tratando de direito previdenciário. Esse programa é um programa feito pela internet, como você sabe, nós não podemos mais estar juntos um ao outro. Eu estou aqui, o doutor Luiz Gustavo, que está respondendo as perguntas, está lá no escritório dele, na casa dele, onde ele acha que fica melhor. Então, vocês estão assistindo o programa via internet. Por isso, eu agradeço mais uma vez a equipe técnica da TVE. Doutor Luiz Gustavo, eu tenho aqui a pergunta do senhor Fernando, que mora na cidade de Viamão. Faz um ano que meu pai está encostado por motivo de doença. Na última perícia, no dia 15 de março, foi feito um encaminhamento para a aposentadoria. Minha pergunta é quais são os direitos dele? No último emprego em que trabalhou, antes de se encostar, estava há 13 anos. Ele tem direito à multa de 40%? se não conversando amigavelmente com o patrão? Ele poderá conseguir essa multa? E daí, aquela história da boa conversa, ninguém está livre. Vamos lá, doutor Luiz Gustavo. Mas, nesse caso, Fernando, eu acho que nem mesmo uma boa conversa vai resolver o problema. Pelo seguinte, a concessão de uma aposentadoria por invalidez, ela ocasiona a suspensão do contrato de trabalho. Ou seja, o contrato, ele vai continuar em vigor, vai continuar apenas estando, a partir da aposentadoria, no status de suspenso. O seu pai pode sacar o valor do fundo de garantia, mas pode fazer o saque em decorrência da aposentadoria. Agora, a empresa não pode demitir. Por quê? o contrato de trabalho está suspenso. E se a empresa não pode demití-lo, obviamente, não há que se falar nem no pagamento das verbas recisórias e nem, tampouco, no pagamento da multa de 40% sobre o saldo do fundo de garantia, que somente é devido naqueles casos de demissão imotivada. Então, Fernando, acho muito pouco provável que se consiga a rescisão do contrato de trabalho, porque a empresa não pode fazer isso. Talvez, dependendo da idade do teu pai, o que é possível, e aí sim é uma questão a ser vista com um advogado que milita na área do direito do trabalho, o que talvez seja possível é o ingresso de uma ação judicial pedindo a rescisão do contrato. O seu pai não conseguirá receber a multa do fundo de garantia, mas poderá receber as outras verbas recisórias, como, por exemplo, férias vencidas, décimo terceiro proporcional e assim por diante. Mas aí a consulta deve ficar a cargo de um advogado que milita na área do direito do trabalho e nós temos vários aqui excelentes profissionais que participam desse programa em outro dia da semana e certamente a sua pergunta também poderá ser endereçada a eles. Mas aí vai depender de outras peculiaridades do caso, como, por exemplo, a idade que teu pai tem nesse momento em que foi concedida a aposentadoria por invalidez. A próxima pergunta agora é do Edgar que mora em Canoas. Ele diz o seguinte, trabalhava numa empresa quando comecei a ter complicações renais. Alguns meses depois descobri a doença. Continuei trabalhando até não conseguir mais. Consegui fazer um transplante de rim, totalizei dois anos de benefício, só que nesse meio tempo a empresa encerrou suas atividades, fechou suas portas sem me avisar e nem deram baixa na minha carteira. Como devo proceder nessa situação? É a pergunta dele, doutor Gustavo. Edgar, aqui a situação é muito parecida com a da resposta anterior, né? O senhor está em auxílio-doença, não informa que uma aposentadoria por invalidez, mas estando em auxílio-doença, o seu contrato de trabalho também permanece suspenso. E não há que ser dado baixa na carteira também. Há uma peculiaridade no seu caso que é a extinção da empresa. Bom, se ocorreu a extinção da empresa e o senhor quer dar baixa na sua carteira, apesar do contrato de trabalho estar suspenso, aí há uma outra situação e o senhor pode, através de uma demanda judicial na justiça do trabalho, requerer que seja dado baixa no seu vínculo de emprego. No entanto, é necessário verificar qual seria a utilidade de dar cabo, de dar fim a esse contrato de trabalho, né? Mas aí é uma questão muito pessoal e o senhor tem que consultar um advogado trabalhista e com ele avaliar se vale a pena ou não uma ação judicial tendente a extinguir esse contrato de trabalho. Mas aí não é em função do benefício previdencial, e sim em função da extinção da empresa que era empregador. A próxima pergunta é do senhor Paulo e o senhor Paulo mora na cidade do... mora aqui no bairro da Ípica, em Porto Alegre. Tenho 41 anos de idade, comecei a trabalhar em 1999. Em 2021, completei 22 anos de trabalho. Faltam 13 anos, diz ele. Com a nova lei, tenho que trabalhar 26 anos até os 65 para me aposentar? Posso entrar na justiça para antecipar? Pode, doutor, desgustar. Paulo, com a reforma da Previdência, nós temos agora novas regras para a aposentadoria. A regra permanente, ela exige, sim, 65 anos, mas como tu já estavas inscrito no sistema previdenciário, antes da reforma, tu pode procurar te enquadrar numa das regras de transição. Olhando aqui para a tua situação, tá, eu poderia te dizer que, provavelmente, tu te aposentas com 62 anos de idade, não com 65, mas com 62, quando tu já vai estar com mais ou menos 43 anos de contribuição. Veja, antes da reforma da Previdência, tu poderias te aposentar a partir dos 35 anos de contribuição. agora, agora, tu vai precisar 43 anos de contribuição e 62 de idade, porque o somatório dessa, dos 62 anos com os 43 de contribuição, o somatório vai te deixar com 105 pontos, que é uma das regras previstas entre as regras de transição. Então, tu poderias te aposentar com 62 anos, desde que tu continues contribuindo, né, ininterruptamente, até atingir 43 anos de tempo de contribuição. Caso contrário, bom, aí sim, aí tu vai ter que optar pela aposentadoria por idade aos 65. Por exemplo, se tu vieres a perder o emprego, se tu não conseguir te manter contribuindo até os 62 anos de idade, aí tu não vai atingir a pontuação necessária, que no teu caso seria 105 pontos. E aí tu vai ter que optar pela aposentadoria por idade, e aí sim aposentadoria por idade somente aos 65, se não houver outra reforma da Previdência até lá. A dona Azélia mora aqui em Porto Alegre e ela manda perguntar o seguinte, faço 58, aliás, fiz 58 anos em agosto, pouco tempo antes da reforma, 18 anos de contribuição, perdi o direito de me aposentar neste ano que faço 60, agora tenho 20 anos de contribuição, e quando posso me aposentar? Pergunta a dona Azélia. Dona Azélia, este ano, 2021, para que a mulher possa se aposentar, ela precisa ter 61 anos de idade. No ano que vem, 2022, serão necessários 60 anos e meio, desculpa, 61 anos e meio. Então, se nesse ano a senhora já tem 60 anos agora, provavelmente a senhora vai se aposentar no ano que vem, quando serão exigidos 61 anos e meio. Agora, se no ano que vem a senhora não completa 61 anos e meio, aí, infelizmente, a senhora terá que trabalhar até os 62 anos. Por quê? com a reforma da Previdência, nós temos um novo cenário. Antes, a mulher se aposentava com 60. E a reforma estabeleceu que a cada ano que fosse se passando, 2020, 2021, 2022 e 2023, a cada ano iria se aumentar seis meses na idade, até que nós chegássemos aos 62 anos. Então, tem essa regrinha aí de aumento da idade, né, que eu acredito que a senhora ou se aposenta no ano que vem ou quando completar, então, 62 anos de idade. Doutor Luiz Gustavo Ferreira Amos, em primeiro lugar, eu quero lhe agradecer muito por essa cuia aqui. Eu sei que eu ganhei e mais alguns amigos aí da TVE também ganharam, a Liri e mais alguns outros amigos, amigos, ganharam também a cuia e dizer que ela vai ser muito bem usada. Nós vamos chimarronear, como dizia o Tomo de Lima Fareitas, bastante com essa cuia aqui. Muito obrigado. É que nós chegamos ao final de mais um programa Consumidor em Pausa, doutor Gustavo. Eu queria deixar aqui o meu abraço e o meu muito obrigado ao senhor. Eu é que agradeço mais uma vez a toda a equipe técnica da TVE que com tanto esforço e dedicação tem conseguido nos colocar e nos manter no ar mesmo à distância. Então, fica meu abraço a todos os amigos da TVE e um abraço também muito especial ao apresentador do programa com votos de que utilize essa cuia para chimarronear. É verdade. Vou usar bastante. Lembrando a vocês que na próxima segunda-feira eu estarei de volta aqui. Vou apresentar Consumidor em Pauta falando de direito do consumidor. A todos vocês muito obrigado, muito boa noite, um bom fim de semana e até lá. E até lá.